O presidente da FMS, que é a Fundação Municipal de Saúde, Gilberto Albuquerque, fala sobre a ocupação dos leitos de UTI-COVID em alta aqui na capital do estado do Piauí. Acompanhe o que ele disse sobre o assunto. A situação dos leitos em Teresina hoje é a seguinte. Leitos de UTI, o HUT tem 18 leitos para paciente COVID, estão todos ocupados. O Monte Castelo tem 20 leitos de UTI-COVID, 17 estão ocupados. O Hospital Getúlio Vargas, nos seus 15 leitos, também ocupados. O Hospital Natan Portela, com seus 27 leitos, também ocupados. Então vejam que a situação no serviço público de leitos de UTI já está se exaurindo, está chegando no seu limite. A isso a população precisa ajudar. E o doutor Gilberto também confirmou a abertura de 17 novos leitos para tratamento de pacientes COVID-19 aqui em Teresina. Atualmente, a Prefeitura da capital dispõe de 97 leitos de UTI-COVID-19. Pelo menos cinco hospitais vão ter a capacidade de leitos reforçados neste primeiro trimestre de 2021. A ampliação dos leitos busca suportar uma possível explosão dos casos nos meses de fevereiro e março. De acordo com a FMS, a Prefeitura pode até duplicar a oferta de leitos de acordo com a necessidade. E a FMS, que é a Fundação Municipal de Saúde de Teresina, informou ainda que está se preparando para um eventual aumento no número de casos de COVID-19 aqui na capital do estado do Piauí. De acordo com uma previsão do COI, que é o Centro de Operações em Emergência Municipal, se observa uma curva ascendente no número de casos da cidade. Teresina pode atingir um novo pico de infecções pela COVID-19 no final do mês de fevereiro. E este pico deve se estender durante todo o mês de março. São previsões do COI, que é o Comitê de Operações Especiais, principalmente para gerir esta pandemia do novo coronavírus na capital do estado do Piauí. Mais informações foram publicadas no seu portal odia.com. E, é claro, a cobertura completa do acompanhamento da expansão de leitos de UTI aqui no estado do Piauí, particularmente em Teresina, você acompanha também no seu Jornal O Dia. Líder de credibilidade há 69 anos no mercado de comunicação.